Música Conexão, as notícias que rolam por aqui. Música O curso de enfermagem traz prevenção para o Unisantana. A campanha de vacinação contra o sarampo foi estendida nesse semestre para tomar efetiva a ação da primeira dose, que foi aplicada em alunos, professores e funcionários da instituição no semestre passado. Dessa vez, o foco foi a aplicação da segunda dose de vacina contra o sarampo para tornar eficaz a proteção, já que a primeira dose não cumpre a função sozinha. As vacinações atenderam um grupo maior de pessoas, pois não existia uma limitação por idade, como é de costume. Para dentro da Universidade Unisantana, qual foi a nossa preocupação? Primeiro, a vacinação H1N1, para a prevenção da gripe, porque nós temos um número grande de alunos e professores que estão no mesmo local. Qual é o nosso objetivo? Prevenir para que eles não fiquem doentes. Segundo a professora Elísia, as ações de prevenção são contínuas e vão muito além da vacinação, com atividades de conscientização, palestras e divulgação de conhecimento para combater as doenças. O objetivo é ampliar e trazer de volta as atividades do ambulatório, não só atendendo a comunidade do Unisantana, mas também a comunidade externa. Perdeu a carteirinha de vacinação? Não tem problema. Mesmo que não esteja com ela em mãos, é possível ser atendido durante as campanhas, já que um novo cadastro é feito com uma nova versão da carteirinha. É importante saber se você já foi vacinado e atentar-se às contraindicações. Caso seja portador de doença autoimune ou tenha alergia a algum componente da vacina, você não pode receber a dose. Muitas ações do ambulatório coordenado pelo curso de enfermagem já estão planejadas. As datas serão divulgadas em breve. E o melhor é que não existe nenhum custo. Fique ligado para não perder nenhuma novidade. Cuide-se! É o Unisantana mais perto de você!